Pessoal, eu poderia falar para vocês várias dicas, várias práticas, vários instrumentos para viver melhor o tempo. Mas acho que não tem uma dica mais importante do que a gente viver cada momento. Apreciar tudo o que acontece, apreciar aquilo que a gente está vivendo, viver intensamente o momento presente. É a melhor dica que pode ficar para a nossa vida, porque a gente não sabe amanhã. É agora que a gente precisa viver tudo o que a gente quer viver.